Ficou lá no passado o cafezinho de 50 centavos. Nesta padaria, dependendo do tamanho, custa entre 1,80 e 4,80. Mas independente do preço, é aquele item que não pode faltar. A gente mantém. Queixa um pouquinho, mas continua mantendo. Reclamar, a gente reclama. Não dá pra ficar sem. Não dá, importa isso alguma. Vai ver café é café, né? É vida. Do mesmo jeito. Diminuiu o consumo, não. Deixa de comer outra coisa, mas o café tem que ter. O café tem que ter. Deu uma encarecida boa. Em tudo, né? A Marina se intitula cafezeira de carteirinha. Ela disse que assustou com o preço do café nos últimos meses. Tem lugares que tá tipo o dobro do preço e até mais do valor que era antes. Tá muito caro. Mas a gente gosta, é amante do café, né? Fazer o quê? Tô aqui tomando meu cafezinho, servido pela gerente da padaria. E a pergunta que não quer calar é a seguinte. Diante de tanto aumento, como é que vocês estão segurando o preço? Ou repassando, né? O que que tá repassando pro cliente aí? Porque eu imagino que, olha, deve ter reclamação. O preço do pão, o prestígio, o preço do... Tudo aumentou. Como é que vocês estão fazendo? Olha, falar de preço é uma situação muito difícil, muito delicada, né? A gente tem se desdobrado, né? Como café e como os demais itens, pra tentar não repassar esse preço pro cliente. Então a gente tem tentado negociar com os nossos fornecedores, a gente tá comprando em grandes quantidades pra tentar segurar um pouquinho. Como se diz, o ditado por aí tem que rebolar. Tem que rebolar, porque o pessoal sente mesmo. E o cafezinho pode faltar. Segundo o índice oficial de inflação calculado pelo IBGE, em 12 meses o café moído subiu em média 35% no Brasil. Em algumas regiões a alta chegou a 50%. Para atender os clientes, esta outra padaria recebe semanalmente cerca de 600 quilos de café. E mesmo comprando no atacado, o preço de um ano e meio pra cá mais do que dobrou. Foi aumentando aos poucos, gradativamente, sabe? Em julho começou a aumentar, aí foi R$ 2,00 no quilo, R$ 4,00 no quilo. Hoje estamos pagando quase o dobro do que pagávamos em junho do ano passado. E ainda que esteja mais caro, a empresária diz que o consumo não diminuiu. Muito pelo contrário. Fez foi aumentar. O cliente, ele tá acostumado, o café há muito tempo atrás que ele era R$ 1,00. Aí subiu pra R$ 2,00, o cliente ainda reclama. R$ 2,00, mas tá caro demais. Então assim, teve reajuste de fato, mas não o tanto que foi reajustado pra gente. Se parar de consumir não é uma opção pra ninguém que toma café, o jeito pra economizar pode estar na mudança de hábito. Agora a gente faz um pouco menos pra não desperdiçar. Às vezes a gente faz uma quantidade maior, acaba que esfria, a gente joga fora. Hoje em dia não. Faz um pouco menos. Se precisar, faz mais um pouquinho ali depois do almoço, né? O cafezinho faz parte da rotina do dia. Não tem como ficar sem um cafezinho. Não tem como ficar sem um cafezinho.